Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer um porta lacinhos para meninas. Bom, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma argola, essa daqui eu achei na papelaria mesmo, peguei de qualquer tamanho, na verdade era o único tamanho que tinha. Vou precisar de um lacinho, desse daqui, de EVA, eu tenho um vídeo ensinando a fazer no canal, é bem simples. Uma tira de 2 por 8, um pedacinho de EVA estampado de 6 por 4, um outro pedaço de EVA, 2 centímetros por 60, esse deu 60, é o tamanho inteiro da folha, tá? A altura inteira da folha de EVA. E esse daqui é 6, também por 60. Primeiro, eu vou começar pela minha argolinha. Vou prender essa tira no meio da argola. Primeiro, eu vou posicionar a minha argola aqui. e vou colar. Depois, eu venho com a... com o EVA estampado e vou colar só a parte de cima, aqui por enquanto. porque agora eu vou começar a fazer os espaços pra guardar o lacinho, o arquinho. Na verdade, antes de colar esse daqui estampado, eu já tinha marcado 3 centímetros. Vou colar minha tira bem aqui no meio. Só um pedacinho dela. Ó, pra ficar assim. Agora, eu vou terminar de colar aqui. Aí, depois que eu colei essa parte aqui, eu vi medindo de 10 e 10, marcando, ó, onde eu vou passar a cola e vou colar essa tira deixando uma barriguinha. Passo a cola. Colo. Deixando uma barriguinha. Aí, vem aqui, gente. Ó, vai ficar assim. Com as barriguinhas. Depois, eu venho com esse lacinho. Tranquilinho de cola. Coloco aqui. Vai ficar mais bonitinho. E vou colar o outro lacinho aqui pra finalizar. Então, na verdade, eu vou precisar de dois lacinhos. e como eu sou mãe de meninos, de garotos, eu vou colocar um arquinho aqui, meu, só pra mostrar como que fica, né? Ó. E esse daqui vai pra o Andy, a minha filhadinha linda. Espero que vocês tenham gostado da sugestão e até o próximo vídeo.